Por que o corpo de Elvis está enterrado em Graceland? Já que originalmente ele foi levado para o cemitério de Forest Hills. Elvis em Forest Hills ficou em um mausoléu e seu corpo não foi enterrado, ele foi colocado em uma prateleira. Mas, de acordo com o gosto de Elvis, que havia deixado explícito que não gostaria de ser enterrado, ele não gostaria de ficar abaixo do nível da terra, ele gostaria que seu corpo ficasse acima da terra. Coisa que Vernon Presley não respeitou. Mas, o porquê Elvis foi levado de volta para Graceland? Acontece que, logo após o funeral do rei do Rock and Roll, três homens criaram um plano para roubar o corpo de Elvis a fim de pedir um resgate. Amigos do FBI de Elvis Presley descobriram a tempo e Vernon, preocupado e também com as finanças caóticas, ele, em vez de gastar esse dinheiro com uma segurança extra no cemitério, ele, junto à prefeitura, pediu o translato, pediu para poder trazer o corpo de seu filho e, de quebra, ele trouxe o corpo também de Gladys, a mãe de Elvis. Por isso, os dois hoje se encontram enterrados em Graceland. Em 1979, foi a vez de Vernon Presley. Ele deixou a terra, ele morreu e também foi enterrado ali. Vernon já havia feito uma placa em memória ao irmão de Elvis, o irmão gêmeo, Jesse Garrow. Mais um pouco adiante, foi a vez da mãe de Vernon. Hoje, o visitante de Graceland, quando visita o Jardim da Meditação, que foi um local onde Elvis construiu em vida para meditar. Era esta a função primordial desse espaço. Mas, hoje Elvis está enterrado ali, junto com seu pai, sua mãe e sua avó. Uma curiosidade entre as sepulturas de Elvis e Charles Chaplin, Chaplin que morreu em 25 de dezembro de 1977, portanto, o mesmo ano em que Elvis morreu, também teve sua sepultura violada. Também, não, ele teve a sua sepultura violada, já que a de Elvis, através do FBI, foi impedido o plano. O plano que estava em curso de violarem a sepultura de Elvis foi impedido pelos agentes do FBI. Já com Chaplin, não ocorreu. Ele não teve a mesma sorte. Ladrões de túmulos roubaram o corpo de Chaplin e pediram um resgate à viúva de 600 mil francos. Esse resgate nunca foi pago. E, pouco depois, o caixão contendo o corpo de Chaplin foi encontrado em um milharal perto da aldeia de Novelen. Após todo esse transtorno, quando o corpo de Chaplin finalmente voltou à sua sepultura, a viúva de Chaplin mandou construir uma tampa com a espessura de 1,80m de concreto. Desta vez, certificando-se que Chaplin realmente descansaria em paz. Meus amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, esta é a curiosidade que eu trago hoje. Eu quero mandar também, antes de me despedir, um alô ao povo de Portugal que, pela estatística que eu tenho aqui, uma grande parte, uma grande porcentagem das pessoas que estão acompanhando o meu canal vem de Portugal. Portugal é a terra dos meus pais. Eu tenho um carinho muito grande pelo povo português e quero estender também esse agradecimento a todas as regiões do Brasil que as pessoas têm entrado em contato comigo dizendo de onde são e têm dado um apoio ao meu canal com palavras de carinho e de incentivo. Ok? Pessoal, eu volto amanhã com mais um vídeo com mais uma curiosidade sobre Elvis Presley.